E aí galera, bom dia, tudo bem? Aqui é o amigo do Rodrigo de Andorinha, vou falar para vocês que no ano de 2000, eu era criança, parei nessa plataforma aqui ó, aqui é do chão, e meu sonho era ser motorista de ônibus, e eu quero agradecer a Andorinha por ter me dado essa oportunidade, estamos aqui dirigindo essa máquina, é um sonho de infância, de criança né, e é isso aí, feliz contente que deu na frente, e a melhor do Brasil, Andorinha de sempre, melhor companhia para se viajar, para sua boa viagem, para sua boa viagem, valeu, tudo excelente, eu recomendo para todo mundo, Andorinha gente, E aí Tá preso na frente, ficou mais feio. Estão lá na frente, estão lá em cima do ônibus, essa parte do motorista está ali dentro, assim a perna dele está aparecendo, morreu bem inquietinho, e ali em cima tinha uns dois ou três ali em cima desse camulho, que arrancou, está lá no mesmo jeito, eles estão umidinho, e eles falaram lá, o que aconteceu, o rapaz lá, o carreteiro estava ultrapassando, aí no que ele bateu, a hora que ele foi entrar, o ônibus já tentou dar uma entrada para a mão, para tirar fora, o pneu está assim, do ônibus, do lado da mão dele, aí o carro caiu na pista lá, o carreteiro, caiu na pista lá, e rachou a pista, o motorista do caminhão está ultrapassando então, está ultrapassando, mas ele bateu, foi na hora, rachou o carro dele, caiu na pista, estava no meio da bagaceira, a hora que eu estava vendo, tinha uma camara fria com bastante pressa aí, a hora que eu estava vendo, Então está subindo, bateu o quinto aí, ele foi ultrapassar, e o ônibus vindo lá para cá? O ônibus vindo lá para cá, tem um bolzinho atrás também, não sei como que ele não viu, mas tem um bolzinho mais para trás lá, que maçou que o motorista anda muito perto, o carro está colado, o carro grande fica ali então, Que desastre, isso aí é todo, 15 metros, o carro popular deve andar 15 metros longe de carreta do carro, ontem mesmo o cara estava colado no meu caminhão lá, puxando cascalho daqui do carro, o cara me deu um nervoso, ele estava descendo do carro, o cara me fecha e começa a frear para mim, eu buzinei para ele, vou passar por cima, fazer para ele sair fora, Descendo um monte de gente, quando liberou o ônibus também, que tomou uma carreta lá na terra, naquela hora que liberou eu desci, 80, 90, o cara colou atrás de mim uma pedrinha e trimpou o parabéns dele, ele entrou na minha frente e começou a frear, Aí eu fui empurrando, falei, vai que merda esse cara, como que eu vou parar um caminhão daquele na descida? Tem como, que caminhão que é? Não chegou, também não chegou Tem caminhão? Aquele lá que está com a luz vermelha? Tem caçambinha não, é um caminhãozinho É porque tem caminhão que é hoje Agora, agora... Tem que cuidar Não, o cara gostaria de fazer a porta, acabou isso aqui, o cara está tirando a porta, é correndo na hora, tem quatro que está a porta lá em cima E aí, mas não tiraram quantos? Não, não tiraram nenhum, mas não tiraram nenhum Ah, não tiraram nenhum ainda? Ih, a chuva chegou Então pessoal, são mais ou menos, vai dar duas horas aqui parado por conta desse acidente que teve Entre um ônibus da Matriz e uma carreta E que infelizmente bateram de frente Aqui na BR-174 Aqui no município de Cáceres, Mato Grosso O acidente foi bastante feio Passou várias ambulâncias Também Um do ML, perícia Um da PRF Passou ao menos mais de cinco ambulâncias Inclusive até do Exército Passou também um carro funerário Igual começou a chover E começou mesmo um acidente Ao menos Às 13 horas e 10 minutos Aí já estava dando um trânsito aqui, já tinha parado tudo E aí, agora passou o guincho Criou que vai retirar os veículos Da pista de rolamento Meus pesos aí Pessoal e da família que estiver assistindo Criou que teve aí perda de algumas vidas A do motorista é confirmada Aí da Matriz e do caminhoneiro Aí veio também alguns passageiros a óbito É pessoal São 16 horas e 42 minutos Passou vindo aí um carro funerário Depois passou um ônibus de turismo Criou que busca os passageiros Que não tiveram nenhum ferimento grave E deve seguir viagem Também pegar as malas dos passageiros Já vai fazer quatro horas aí Estamos parados Ó pessoal Estou indo chegar lá Lá perto Acabou de sair a notícia no G1 É lá na Globo Viu ali pela Diz que já são oito mortos nesse acidente Segundo lá o G1 Mais um tem identificação Mas sabe que o motorista da carreta e o do ônibus faleceu Aí eu creio que o resto foi passageiro Os seis aí E teve um carro envolvido também Uma caminhonete E já Deixa eu ver Já é Já é 17 horas e 32 minutos Aí já deu cor mais quatro horas e alguns minutos parado Aí tá sendo retirado É um As pessoas As pessoas As pessoas ficaram nas ferragens É por isso a demora Mas foi muita ambulância viu Nunca tinha visto um Um acidente assim tipo de carro já vi Mas de ônibus assim passar E lá no G1 tá as fotos E é triste viu Pesado Eu já viajei de matriz Não sei se eu conheço os motoristas Um acidente Hum E aí Ué E aí E aí E aí E aí o que eu tenho mais lá o caminhão é quatro que abraço aí a batalha a tira a placa tira fora dessa parte para mim se o pessoal a um carro envolvido onde já foi retirado agora carreta ficou lá criou que os corpos já foram recolhidos pelo ml então daqui a pouco o tráfico vai ser liberado triste viu bem triste infelizmente eu acho que eles chamaram porque eu tenho uma curva oi lá na frentinha o carro pequeno também lançou oi 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 olha oi 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 É difícil Bom dia, pessoal Se vocês quiserem ir no banheiro, comer alguma coisa, pode ir Depois que se for parar de lá, só não vou demorar Pode ir lá, eu espero quando vai Se vocês quiserem comer alguma coisa lá em La Senha Só trocar de motorista, vocês que sabem também Amor, vocês que decidem aí É melhor que lá vai demorar meia hora, né? Lá depois demora meia hora, né? Não, e lá só chega e troca de motorista Se vocês quiserem comer aqui, lá vai pegar só a resta também É verdade Então come logo aqui Aí pessoal, vocês dão um janto aqui quem quiser jantar Obrigado Aí La Senha só troca de motorista Senão vocês vão pegar só a resta Tá certo, obrigado aí Então quer dar uns 140 pontos aqui lá ainda, né? Pessoal, estamos aqui no Um trioncamento pra Mirassol do Oeste, Mato Grosso Seguindo aqui direto As margens da BR-174 Um G8 da aviação Juína Parada de 20 ou 30 minutos Aqui era só pra desembarque Ou embarque Só que por conta desse acidente Foi bem feio, viu pessoal? Difícil é até esquecer Cara, triste Já são 18 horas e 37 minutos Destino Cuiabá G8 Tem uns aqui que ficou parado aí Esperando passar Já voltou O carrão aí Mas pelo menos está perto aí De Porto Velho Deus quiser amanhã no almoço Vamos lá, o importante é chegar bem Como é que os preços aqui do Da parada Inclusive está bem cheio Pessoal, o quilo é 59,90 O Marmitex é 22 E a vantagem é 38 reais Vou ser livre O banheiro ali no final Vou ver ali se tem local pra banho Pessoal, o restaurante aqui tem local pra banho Gratuito Não precisa pegar ficha ou algo do tipo Tô cansado aí Pretendo tirar um cochilo e dormir Tempo aí que eu passei acordado Ficamos 5 horas Ali preso naquele Incidente Eu vou voltar ali por onde? Porque aqui Tá quente Tá bar condicionado Aí a próxima cidade é Pontes e Lacerda Onde vai acontecer a troca de motorista Creio que a pronúncia tá correta aí Me corrija aí se eu estiver errado Então, pessoal Aconteceu alguns desembarques aqui Então, pessoal Aconteceu alguns desembarques aqui Embarque zero Motorista Assis vai ficando por aqui Uma boa folga pra ele Um bom descanso E já assumiu o quinto motorista Que vai levar até Cacoal, Rondônia Aí um sexto motorista E o último assume E leva até o destino final Porto Velho Ah, pessoal E não esqueça Utilize sempre cinto de segurança Do acidente As poltronas Estavam 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 em táctica O pessoal Com certeza Boa noite Pode ser onde? Pode ser Porto Velho Com certeza O pessoal morreu Porque Não utilizou cinto Na questão dessa poltrona 3 e 4 Já essa daqui Foi fatal Desse lado aqui É só de nove horas e meia Porque o trecho mais longo É o meu São 550km Tá, pessoal? Por isso que eu fiz a estatística Que ele vê onde vai entrar Pra mim não errar Onde vai entrar O pessoal vai descer, tá, pessoal? Só entra em rodoviária Que vai desembarcar o passageiro Não se perca Pra não ficar pra trás, tá, pessoal? Pra eu parar Desce Quem vai descer Pra não ficar perdido na rodoviária, tá? Tá, pessoal? Eu aviso Quando for pra tomar um café Eu aviso Quando for pra tomar um café Vai ter o outro motorista Ah, tá, tá Tem o toque mais direto mesmo Que é o motor ser mais longo, né? Então, tem que deixar menos atraso Que a gente chega aí cá, ok? Que horas? Oi? Que horas que a estatística A gente chega aí em Cacuau Cacuau O horário dele normal lá É meia-noite Meia-noite e cinquenta Mas como tá com mais de hora de atraso, né? São nove horas e meia de viagem Mas hoje eu tenho desembargo Quase todas as rodoviárias daqui pra lá Então eu vou entrar praticamente em todas Agora o outro não O outro vai pular a maioria das rodoviárias O outro já pula bastante rodoviárias Tá, o outro motorista Ok? Pessoal, o motorista se apresentou Só que eu peguei um já Assim, um final A apresentação Ele falou o nome Eu vou levar até Cacuau Rondônia Como eu disse Ele disse que o trecho dele é o mais longo Diz que a duração é É nove horas Até Diz que Era pra No horário normal mesmo É pra deixar o carro lá meia-noite Então por conta do atraso Com certeza vai deixar bem mais tarde É umas cinco horas, gente De atraso Tão saindo agora Já são vinte e uma hora e vinte e um minutos Pessoal, estamos saindo aqui da rodoviária de Vilena, Pondônia Estamos oficialmente no estado Tive algumas paradas em algumas rodoviárias no estado do Mato Grosso Não sei Dizer quais Porque eu dormi aí e apaguei Só fui acordar aqui Já são uma hora e quarenta minutos Já tem mais de duzentos quilômetros aí pra rodar aqui Mas as paradas que teve no Mato Grosso só foi pra desembarque Essas só foi pra descansos dos passageiros Ficar as pernas no banheiro Então teve embarque ou desembarque Igualmente aí só vai ter o desembarque durante E por favor do que a négora Que jogada no zanjo Um dos nao Não sei Vamos lá Você vai voltar no meu trego Só vai dar um pouco Dizendo que jude Então Sim Mato Grosso O Mato Grosso Júlio Vamos lá. O pessoal, vou terminar o rodoviário aqui de Cacoal, parada para desembarque e troca de motorista. Olha, abraço aí, mostrante, eu não sei se o pessoal já tem anos aí sem ver o parente ou achou que ele tinha sofrido o acidente. Esse aí já é o sexto motorista que vai assumir o comando. Vou pegar aqui o horário aqui para vocês. Já será a família toda, hein? Já são 4 horas e 46 minutos. Está aqui retornando ao veículo. Tem um Eucatu, está na linha de Cascavel no Paraná, Porto Velho. E passou também Pimenta Bueno para desembarque. O ônibus já está bem vazio aí. Vamos retornar. E o pessoal daqui desceu ando, hein? Tinha visto dar 5 e 6. Casal. É, galerinha, hein? Tudo dormindo. Bem poucas. É, galerinha, galera do Brasil, meu filho. A melhor companhia para... Então, pessoal, já são 6 horas e 38 minutos. Parada para café da manhã. Só um desembarque. Esse horário aí, se não fosse por aquele incidente, já estaria em Porto Velho. Já estaria chegando, né? Em Porto Velho, dependendo aí. Vamos estaria as paradas na rodoviária. Estamos aqui na rodoviária de Jiparaná. Paraná. Inclusive, aqui a rodoviária é a melhor que da capital. E aqui é a espontânea de um ônibus veio da Yucatu. O restaurante... É, lanchonete ali, ó. 20 minutos. E aí tem umas empresas que acho que costumam dar almoço aqui, ó. Tem um restaurante. Tem um restaurante. Um snack, ó. Um lugar aqui mais barato. É, só tem churrascaria. Não tem padaria aqui para ação. Vem aqui os preços aqui. Pessoal, 4 reais o café com leite. E 5 reais aí a coxinha. É barato, viu? Barato. Tem que ir algumas paradas que eu soube comer em rodoviária. Preço bom. Aqui é o café. Olha o tamanzão aí da coxinha. Olha o tamanzão. E... 3,50. Bom apetite. É, pessoal. Tomei café. Agora vou voltar ali para o veículo. Cozinha, lanchonete ali. Banheiro ali. Só que tem que pagar. Aí 2 reais. Vai entrar. E 5 reais o banho. Esse é o catu aqui, ó. De Paraná para... Machadinho do Oeste. Esse aqui é Rondônia. E olha o tamanzão de caixa. Comendo aí. Se parar, o chofer vai voltar. Estamos saindo aqui da... Doviária. Já são 6 horas e 51 minutos. Só vai ter duas paradas Jaru e Arquim. Se não me engano. Só para desembarque. O resto pessoal Porto Velho. No total tem 6 passageiros aqui. E aí tem mais. Ouro preto, 32 minutos. Rarul, 72 minutos. Ouro verde. Ah, tá mais. Caiu demais aí. É bom, provavelmente em todos os lugares, mas tem que ter muito cuidado Já ouviu o jarum, mano Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, não, não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Bora! Esse pedaço tava feio, eu não tava assim não Essa prova aqui toda a vida foi assim pra gente Não, não tava assim não Não, eu digo assim, toda a vida o asfalto aqui se acaba Porque esse areião aqui era o pior lugar que a gente tinha pra passar quando não tinha asfalto Esse caminho vivia tolando Mas ficou feio, olha eles tão arrumando a pista lá É, mas na PR ali ele vai pegar Jorge Teixeira, Jorge Teixeira e Jorge Teixeira Batu, Minhal, Guarau Ele tem pilho, milho, bolinha de pão É, de trigo, serva de pupunha Aqui essa pilhinha aqui, pode chegar nessa pilhinha aqui que tu compra beijo fresco Aqui, o pilhinho de Samuel Boa Essa serra aqui tem outra ali que a gente já tá pertinho da Triunfo A Triunfo é bem aí, olha O hospital tem duas, a van, tem essa aqui E a outra na Jorge Teixeira, mais lá em frente Lá da garagem do Eucatu E eu já não gosto de comprar nessa van aqui também, eu só compro na outra pilhão É, porque a marca dele abre A marca dele abre A marca dele abre A marca dele abre Nem abriu Esses viadutos que salvou demais o trânsito É doido mesmo Achei que era uma loucura pra atravessar Mas o povo aprendeu a andar né Porque antigamente morros Aí lá na saída de Rio Branco tem outros viadutos É, aqui ó Encontrou só uma rotatória aqui Sim A primeira Depois da van Que aí vem a van Eucatu E aquele Aquele negócio de curso Aí do lado do INSS pro lado esquerdo Olha Você vai ver que tem um arco de concreto por cima da obra Sabe por que? Ó O líder bem aí ó Olha o líder E lá na esquina rodoviária e do outro lado do Guajará Toda vez que o homem faz a curva Bate no negócio lá Faz aquelas minhas malas lá atrás Rapaz aí meus baldes Tá tudo solto Olha o líder aí ó Olha o rodoviário ali ó Aqui nessa rua também aqui ó Você verá direito Tem um hotel aqui muito bom aqui ó Rodoviária Cheguei em Porto Velho Olha o Guajará aí ó Olha o hotel aí ó O marrom ali ó Olha ele ali ó Tem ele de lá e tem um a esquerda também É estacionamento do outro lado Nossa Olha aqui ó Os pilar de concreto ali que eu te falei Que eles estavam fazendo o rodoviário E ampliar só também né E ali tinha uma casa ali que era Só tinha noé Mas o terreno é do governo É do governo É do governo E eles deixa aí Aí a briga é governo e prefeitura É prefeitura Não é governo É prefeitura Diz que agora É mas é porque o terreno Não era do do E aí E aí E aí Terra boa Terra boa Menino Tá recomendada Andorinha? Opa e muito Gostou Essa é a aviação Essa aqui ó Não falta água Não falta nada Ar condicionado excelente Motoriza tudo excelente Eu recomendo pra todo mundo Andorinha Eu não viajo de Andorinha A gente tá desprovido Chegou às 13h18 Queria agradecer o pessoal de marketing Aos motoristas Todos profissionais aí Ligados aí na operação E acabou Ficou indo uma garrafa aí Mas deu água durante a viagem todinha ó Ainda ficou uma Só tenho a agradecer Recuminação aí de semileito Esse carro tem Paga executiva Mas vai de carro semileito É uma boa opção aí Concorrência aí Tem ela A Matriz E a Eucatu Essas são as opções Na verdade saindo de Brasília Só a Eucatu De concorrente Lembrando que Andorinha Vai pra uma rota mais rápida A Eucatu vai pela Rondonops Demora um pouco mais Então Você que quer agilidade aí Recomendo a Andorinha E também a entrada USB Tudo ok etc Pega aqui Conferir aqui Pra ver se não Esqueci nada né Sempre é bom E se você que assistiu até aqui Meu muito obrigado Não esqueça de deixar o like Se inscrever no canal E compartilhar Quem quiser entrar em contato No Instagram O turista mesmo Esse papel aqui Não fui eu não Viu pessoal Daí foi tudo a Passageira Ela ficou a maior partempo aqui Porque ela Tinha uma mala E não tinha como eu ficar Com a minha bolsa E ia ficar muito desconfortável Eu fui pra essa daqui Dois passageiros saíram né Aí foi vazia até aqui Aí ali também não fui eu E mais esse daqui ó E mais garrafinha Tudo que eu pego Eu costumo... Aqui ó Que agora é eu ó As garrafas tudinho Eu costumo deixar aí Não teve sacolinha O pessoal da garagem Passa e recolhe Faça isso também pessoal Não jogue no chão não Fica horrível Você jogando essas garrafinhas Papel no chão Ó como aqui também ó A senhorinha Tem a sacolinha já E a cabine aqui Essa cabine é esteja Porque não tem um banco aqui ó Mas fica bem mais espaçoso O motor a passar etc E olha essa ferramenta aí Do pintor Conferiu tudo aí E também a Andorinha Trabalha na parte de encomendas Pra quem quiser Coisar ó O sexto motorista e o último Agora vai levar até a garagem E finalizar aí Essa longa jornada Que é a maior linha da Andorinha Obrigado aí por tudo aí ó Qual o nome do senhor? Hamilton Hamilton aí ó A Andorinha A Andorinha A Andorinha é a melhor do Brasil Valeu Ó Malgosto aí viu Serviço prestado Reclinação mesmo semileito Verdadeiro semileito aí O que é a missa aí ó Malgosto aí ó Tamborinha Ui, até a próxima Incessos, além de cuidar de nosso bem mais valioso, as pessoas que fazem a Andorinha ser o que ela é hoje São mais de 70 anos de uma jornada pela história E que fazem da Andorinha a melhor companhia para uma boa viagem E que fazem da Andorinha a melhor companhia para uma boa viagem